E aí rapaziada que assiste o Afternet e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Review desse jogun aqui que acabou de ser lançado, ó. Hegemony, conduz a sua classe a vitória. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos dos designers Varnavas, Timóteo e Vangelis Bajartakis. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar 180 minutos ou mais. Ele tá categorizado como o jogo desperte e as mecânicas são gerenciamento de mãos, jogadores com diferentes habilidades, votação e eventos. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é uma classe socioeconômica. Então você tem o Estado, você tem os capitalistas, você tem a classe média e a classe operária. E cada um ali deve interagir entre classes pra se beneficiar. Não adianta, você não vai jogar isso sozinho. E tentar fazer o melhor possível pra sua classe pontuar, né? E ser a classe que vai se destacar no jogo. Mas antes de mostrar o jogo, falar sobre como o jogo funciona, quero te falar o seguinte. Você tem duas maneiras de fortalecer a nossa criação de conteúdo. Uma é pelo PicPay, a outra é pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles ali pra você poder fortalecer, participar dos sorteios mensais e do nosso grupo exclusivo pra quem é apoiador do canal. Então considere fortalecer a gente, vai na descrição do vídeo, PicPay ou LivePix, fortalece o nóis. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Marcia vai brilhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele nipo feio e ele ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jogia da Confiança, parte 1, bloco 2. Pra lá, galera. Deixei aqui só uma parte do tabuleiro pra poder explicar cada área e quem interage com cada área do tabuleiro. Quem já viu lá o unboxing do Aftermath, viu que o tabuleiro é grande e tem áreas que são específicas pra cada classe. Aqui eu vou começar pelas políticas públicas. A gente tem política fiscal, mercado de trabalho, tributação, estado assistencial, saúde e benefícios, estado assistencial, educação. Vai de 1 a 5 e você vai do socialismo ao neoliberalismo. A classe média quer ficar aqui no meio. Você tem o comércio exterior e a taxa de imigração que você vai trabalhar. Nessa área aqui, da de política, vai interagir todos os jogadores. Vai ter uma política que já vai ser definida pelo estado e os outros jogadores têm uma ação que ele pode botar o pino dele na área referente que ele queira pra poder votar aquela política pública na rodada. Beleza? No final da rodada. Aqui do lado, são definidas também relacionadas à globalização e ao nacionalismo. Aqui vai definir as cartas do comércio exterior, que você vai ver da próxima parte do tabuleiro. E a imigração são quantos trabalhadores novos vão entrar em cada rodada de acordo com a sua política de imigração. Se é nacionalismo, não entra ninguém. Se você tá mais aberto ao globalismo, você vai abrir duas cartas de imigração por rodada. Aqui do lado, aqui em cima, vai marcar as rodadas e depois o fator de tributação que vai ser definido pelas políticas de tributação ou por cartas que foram jogadas pelo estado, pelo capital ou pela classe média. Os resultados de votação, quando tiver votação vai ter um saco, você vai tirar os cubinhos lá de dentro, a cor de clara da classe e no que você está votando a favor ou contra, você vai alocar nesse espaço. Nos incidentes, são cartas que só o estado vai manipular. É um deck de eventos que o estado vai abrir para dizer o que vai acontecer naquela rodada. Pode definir políticas, pode definir tributações, um monte de coisa. Aqui são as benesses do estado, que isso aqui vai ser definido por carta enviadas pelas classes, que pode ser a classe do capital, capitalista, classe média ou a classe operária. Aqui tem o tesouro público, que é onde o estado vai deixar todo o dinheiro que ele tem. Nessa área, os serviços públicos que serão oferecidos pelo estado e as pessoas podem comprar. Você vai ter plaquinhas durante o jogo que vão entrar aqui em cima que podem mudar esses valores. Beleza? Você pode negociar esses valores de acordo aqui com o assistencialismo do estado. Você pode pagar mais barato por saúde, mais barato por educação e a influência não. A influência vai ter um valor fixo ali, que a gente vai entender o melhor na hora da votação. Porque influência você pode trocar por votos na hora que você for querer aprovar uma política nova. Aqui são os acordos comerciais, que vai ser definido pelas políticas de comércio exterior, que vai ser votado ali ou alterado pelo estado ou pelos outros jogadores. A exportação é uma carta que vai abrir aqui, que vai definir o custo para você poder exportar os seus produtos. Lembrando que o setor privado e a classe média, que são as cartas de produção que você vai colocar aqui, produzem e podem vender para exportação, vender para o mercado exterior. Essa tabelinha é a tabelinha de importação. Caso você precise importar comida ou supérfluos, beleza? Tem essa opção também. Porém, elas podem ser muito mais caras do que produzir no mercado interno. Agora vamos à área que é utilizada só pela classe capitalista. É nesse espaço que o capital vai colocar suas empresas privadas. Vai colocar as empresas, a carta de empresa diz qual é o tipo de trabalhador que tem lá, a qualificação desse trabalhador, o salário que vai ser pago e o que produz. Então, ele coloca aqui. Embaixo são as microempresas da classe média, que é o mesmo esquema do setor privado, só que aqui vai produzir menos, vai pagar menos e precisa de menos pessoas para poder funcionar, né? Menos trabalhadores, tanto na qualificação como na quantidade. No setor público vão ser as empresas públicas, né? As universidades públicas, os hospitais públicos, aonde o Estado que vai colocar aqui é o Estado que vai construir, beleza? Então, aqui só vai trabalhar o Estado, aqui o capitalismo e aqui a classe média. O espaço dos trabalhadores e desempregados, que tem aqui embaixo, eles são preenchidos, né? É um espaço de interação entre a classe operária e a classe média. A classe média vai gerar trabalhadores qualificados, que você, dependendo da cor, você vai utilizar para botar nas empresas disponíveis, né? Porque cada empresa pede uma qualificação específica e os trabalhadores, a classe operária vai botar aqui os trabalhadores também, muitas vezes sem definição, que é o cinzinho que você coloca aqui e preenche os espaços das fábricas. Então, nesse espaço aqui, a classe média e a classe operária vai interagir, vão colocar os trabalhadores e todos os outros setores que precisam de trabalhadores, classe média, capitalismo e o setor privado, podem vir aqui e pegar os seus trabalhadores para preencher os espaços. Aqui vão ficar as cartas de imigração, que é de acordo com a política de imigração que nós temos lá em cima. Então, vai deixar as cartas aqui, vai abrir a carta de acordo com a política que você desenvolveu lá. Se for zero, não abre nenhuma, mais um ou mais duas para você poder abrir cartas. Essas cartas vão gerar novos trabalhadores por aqui, ou da classe operária ou da classe média qualificada. preencheu aqui, mais uma vez, você pode usar nas indústrias que você vai colocar. Mas, Fabrício, como é que coloca indústria? Tanto na classe média, como na classe capitalista, como no setor público, você vai ter disponível empresas para você poder construir e colocar. E de acordo com as cartas que você tem, você vai usar essas cartas para facilitar a construção dela no seu setor, colocando, e quando você coloca, você tem direito a colocar trabalhadores. Mas, você pode botar mais empresa do que trabalhadores que tem disponível e utilizar ações para pegar mais trabalhador e colocar mais na empresa. Essas ações são em comum, tanto para a classe média, como para o setor privado, como para o setor público. Bem, vamos falar aqui do tabuleiro do Estado. No Estado, você tem a trilha de legitimidade. São as ações que o Estado vai fazer para melhorar a sua legitimidade por relação à classe operária, à classe média e o capitalismo. Aqui no track, ele vai andar. E qual é a parada bacana? Ele vai ganhar pontos de vitória de acordo com a legitimidade que ele subiu. Tanto pontos de vitória como influência. Só que é o seguinte, pontua as duas menores. Então, não adianta ele focar só na classe operária, ou na classe média, ou na classe capitalista. Ele tem que ajudar os três para subir o track junto, para tentar pontuar o máximo possível. Aquele esquema de pontuar com a menor qualificação, com a menor classificação. Tem vários jogos que tem esse esquema, que você tem que subir os tracks para poder ajudar. Aqui é a produção de alimentos do Estado, a produção de supérfluos. Ele tem embaixo o máximo que pode ser produzido. E aqui é a influência. A influência o Estado não pode vender, beleza? Mas ele pode transformar essa influência, de acordo com poderes que ele tenha, para ajudar nas votações das políticas públicas que ele for utilizar. É fundamental, quando você for jogar, ficar com esse resumo. Tem um resumo menor do que esse, mas esse aqui descreve todas as ações que você tem que fazer. Então, tem as observações gerais de cada turno, tem a fase de preparação e tem as ações. Separei ações básicas, que é propor o PL, que são as políticas ali em cima, o tabuleiro. As ações incidentais, vender para o mercado externo, né? O Estado pode pegar os produtos e vender para fora. Pode se reunir com parlamentares do partido para melhorar os cubos de influência que põe no saco. Que é esse saco aqui, ó. Você vai botar a mão aqui dentro e vai tirar os cubinhos. Os cubinhos são da cor de cada classe para saber quem é que venceu na pauta que está sendo votada. O cobrar o imposto adicional, que você vai receber dinheiro, mas você perde a legitimidade. Ou seja, vai andar para trás aqui, né? Isso é complicado. Ah, e lembrando, tem cartas que as classes, quando usam, aumentam a legitimidade do governo. Então, você baixa uma carta com um poder maneiro, mas você vai ajudar o Estado a subir na trilha. Então, tem que ficar ligado nisso também. Fazer campanha, que é pegar os cubinhos lá para melhorar a sua ativação política. E tem as ações livres, que você pode fazer livremente depois de fazer uma ação obrigatória. Aqui no Estado, são só duas, que é registar salários e saudar empréstimos. A maioria das classes tem essa ação, tá? Que é você mudar o salário que você vai pagar para cada um. E isso influencia, dependendo da classe que você quer agradar ou não. Ou empréstimo, porque você pode pegar 50 dinheiros ali, né? Pode pegar um dinheirinho e depois pagar esse empréstimo. O tablôzinho da classe operária. A primeira parte ali em cima é a trilha de população. É a população operária que tem no seu país. Então, você vai aumentando ela de acordo com as cartas que você baixa, né? Ou colocando novos trabalhadores, né? Porque é sempre tratamente proporcional. Colocou o trabalhador, aumenta a trilha de população. Embaixo desse treco, esse 3, 4, 5 que tem aqui, é o custo que você tem que pagar de coisas para agradar aquela galera. Pode ser dinheiro, pode ser supérfluos, né? Dinheiro não, perdão. Mas supérfluos e comida para você poder pagar. Embaixo é a trilha de prosperidade. É aonde a classe operária vai pontuar. Você precisa subir nesse treco de prosperidade para ganhar ponto de vitória. E esse treco, ele reduz toda a rodada. Então, você vai estar sempre andando para frente e andando para trás. E sempre que ele subir ao máximo para reduzir menos no final da fase e você conseguir pontuar mais. porque é essa trilha que vai dizer a sua pontuação em cada rodada. Embaixo, tem a opção dos sindicatos. Os sindicatos, eles são formados pelos arquitetos. Tem os arquitetos aí. Pelo contrário, né? O sindicato de arquitetos não serve para nada. Mas, enfim, os sindicatos estão aqui, ó. Os trabalhadores de agricultura, de supérfluo, saúde, educação e mídia. Os operadores podem formar os sindicatos quando chegar em uma determinada ocupação desses cargos, né? Desses postos de trabalho e vai ganhar ponto de vitória no final do jogo. Dá dois pontos de vitórias ali. Aqui embaixo, aqui do ladinho, tem a renda, que é o dinheiro que essa classe possui, e os bens e serviços que ela comprou. Um jogador operário, ele vai comprar os bens para trocar esse bem por prosperidade para a sua classe e ganhar mais ponto. No resuminho está aqui as ações. Você pode fazer as quantidades de ações, propor PL igualzinha, alocar trabalhadores, que é pegar os trabalhadores daqui e dizer aonde você quer que eles trabalhem, né? Que são as fábricas e as indústrias que vão ser abertas, né? Comprar bens e serviços que vai comprar para poder melhorar a prosperidade daquela classe. Beleza? A opção de greve e manifestação, que é meio que o poderzinho bacana que a classe operária tem de conseguir as pautas que está lutando para poder fazer e fazer a pressão política, que é pegar três cubinhos vermelhos e colocar dentro do saco na hora que for sortear as políticas, né? Que for fazer a votação das políticas. E, ó, as ações deles aqui, ó, usar saúde, que é gastar saúde para aumentar a prosperidade e ganhar pontos de vitória, usar educação, usar supérfluos, que é o mesmo esquema que você tem para poder subir seu ponto de prosperidade e ganhar pontos, trocar trabalhadores de lugar, receber benesses, que é, na parte do estado ali que dá benesses, e pegar para ajudar a sua classe e saudar os empréstimos, né? A fase de produção é parecida para todo mundo. Você vai pagar imposto para cada trabalhador que você tiver e por aí vai. E antes de falar da classe capitalista, temos que falar da classe média, né? A maior defensora do capital. Aqui você tem, ó, classe média, trilha de população, né? Que é onde você vai aumentando de acordo com os trabalhadores que você vai gerando para trabalhar nas suas fábricas, né? Ou nas fábricas do setor privado e do setor público. O mesmo esquema da classe operária, tá? Andou ali embaixo, é o quanto você tem que pagar. Prosperidade, o mesmo esquema. Só que a prosperidade da classe média, ela abaixa mais rápido, né? Você perde mais prosperidade, né? A classe média não está satisfeita, quer sempre estar mais em cima e tal. A classe operária se contenta com menos, mas a classe média precisa de mais. Então você acaba perdendo mais prosperidade rodada para você subir isso mais vezes. Aqui embaixo é o que as microempresas da classe média produzem. Você vai estocando aqui, mas também tem um limite, tá? É muito parecido lá com um estado. E você embaixo define qual o preço para você poder vender. Porque os outros jogadores podem comprar de você, ao invés de comprar do mercado externo, né? Importando, né? Então você tem os valores aqui embaixo. Aqui do lado, o mesmo esquema é a renda e os bens e serviços que você tem disponível para poder gastar e melhorar a prosperidade da classe média, que é isso aqui. Aqui tem as ações, ó. Muito parecido. Propor PL, alocação de trabalhadores aqui. Montar a empresa, essa é diferente. Não tem lá no operário. Você vai chegar, vai pagar o custo da empresa e vai colocar aqui embaixo para você poder fazer. Vender a empresa. Você pode vender a sua empresa, mas aí você vai gerar desemprego. Ou seja, vendeu a empresa, o trabalhador volta para cá, começa a ter problema. Beleza? Vender para o mercado externo. Você pode chegar lá e ganhar ponto, né? De IPV para cada transação que você fizer. Comprar bens e serviços. Então você comprar esses bens e serviços, colocar aqui para trocar por prosperidade para a classe média. Aí tem mais ações aqui, ó. Fazer hora extra, que você pode forçar a galera a trabalhar para produzir mais. Porém, se o teu trabalhador for da classe média, ele não ganha mais nada por isso. Porque, teoricamente, ele é o dono, né? Da empresa. Mas, se você tiver alguém da classe operária na sua empresa, você precisa pagar o salário dela. Fazer pressão política é o mesmo esquema. Pegar cubinho e botar dentro do saco na hora que você for votar. Beleza? E aqui as ações livres. Mesmo esquema. Usar saúde, supérfluo, registrar salário, trocar trabalhador. É o mesmo esquema que tem na classe operária para você poder subir a sua prosperidade e ganhar mais pontos. Para poder terminar, a classe capitalista. O tabu é um pouco diferente. Você tem receita e capital. Receita é o que você está gerando naquele turno. No final do turno, a receita vira capital. E esse capital que você gerou vai subir esse track aqui. Que é o track que vai te dar pontos de vitória conforme você sobe. Só que a questão é o seguinte. O capital pode subir muito rápido, mas ele tem um limite. Se ele passar dali, ele não ganha mais pontos de vitória. Ficar preso ali, tem que ficar ligado nisso. Porque é muito ponto de vitória. Não adianta sair com rendimento desesperado. Aqui embaixo são os produtos que as empresas do setor privado produzem, que ele pode deixar disponível para vender para o mercado interno ou vender para fora, para gerar mais receita e aumentar o seu capital. A influência, como sempre, não pode ser vendida, mas pode ser trocada lá para você poder ter mais votos na hora das políticas públicas. Aqui está o resuminho da classe capitalista. Fase de preparação, fase de ações, optou por lei, montar a empresa, vender a empresa, vender para o mercado externo e fechar acordo comercial. É muito parecido com a classe média, mas você tem aqui o acordo comercial, que é para você poder vender para fora, fazer lobby. Tu pode gastar 30 dinheiros para botar 30 de influência, para ganhar 3 de influência nas votações e fazer pressão política, que é botar 3 cubos lá. Aí tem as ações livres, que é reajustar preço, que é mudar os preços aqui de baixo, reajustar salário, mas uma vez se mudar salário, pode entrar em conflito com as outras classes. Lembrando que a classe média também trabalha para o setor capitalista, beleza? Aí você tem aqui, gratificar, adquirir estoque, receber benesses, sim, o capitalismo, pega benesses do Estado também, olha, que isso, e só dar empréstimo, que é gastar dinheiro ali para poder pagar o empréstimo e tal. E você tem as ações definidas para você aqui. Então, galera, isso aqui é um resumo, de como funciona o fluxo do jogo. É muita regra, é muito posicionamento de carta, que você tem que entender, mas o fluxo é esse. Lembrando que cada classe, a classe capitalista, a operária, o Estado e a classe média, vai ter um deck de cartas diferentes, que pode mudar essas regras durante o jogo, beleza? Mas minha dica, para quem vai jogar Hegemony pela primeira vez, cara, leia pelo menos o resumo da classe que você for jogar, defina isso antes com o seu grupo, porque é um jogo bem assimétrico. Algumas classes, por exemplo, a classe média e a classe operária, funcionam de uma maneira parecida, que é a pontuação por prosperidade. Então, a regra é mais ou menos igual. Mas eu recomendo que você leia as ações que podem ser feitas pela sua classe, e por mais que tenha alguém que vá ler a regra geral do jogo. Então, já recomendo você fazer isso para você entender como que funciona a classe que você vai jogar e qual é o fluxo de jogo dela. Se você for jogar sem saber isso, você vai ter uma experiência muito ruim na hora do gameplay. Então, a minha dica já é essa. E agora, dependendo da classe que você for jogar, você tem que entender como é que funciona a pontuação delas, para você poder melhorar o seu desempenho. E eu acho que a dica fundamental, sem ser a de você ler as regras para poder entender, é você não estar jogando sozinho. Às vezes você vai fazer coisa que é para ajudar uma outra classe, às vezes você vai fazer alguma coisa que é para você ajudar o Estado e por aí vai. Então, não fica nessa de que, ah, eu vou fazer a jogada perfeita e vou prejudicar todo mundo. O jogo precisa que você faça ações que vá se ajudando as pessoas. Então, você, às vezes, vai botar trabalhador que você não vai conseguir usar, mas o seu trabalhador vai ser contratado ou pelo capitalismo ou pelo Estado e vai receber salário disso, tanto se você jogar com a classe operária ou como jogar com a classe média. Vão recrutar os seus trabalhadores. Isso para você é bom. Por mais que você não coloque, por exemplo, se você for a classe média, você não vai botar o cara para trabalhar para você, mas ele vai trabalhar para o capitalismo ou para o setor público, ele vai receber salário. Então, você vai ganhar dinheiro. O operário é a mesma coisa. Você botar o operário, ele vai ser empregado por todo mundo e vai ganhar dinheiro, vai ganhar salário ali. Então, você não pode entrar nessa de, ah, não vou fazer isso para prejudicar fulano. Você tem que saber ponderar isso para poder fazer o jogo fluir, para poder fazer o jogo correr. Se você ficar se bloqueando, querer bloquear o outro, você vai acabar se bloqueando também e o seu jogo não vai se desenvolver. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.9. Hegemony facilmente está entre o melhor jogo que eu já joguei esse ano. Porque eu digo facilmente está entre. porque eu ainda estou na dúvida. Eu tenho 3 ali. O Hegemony é o terceiro jogo. Eu tenho muita dúvida se o melhor jogo do ano vai ser o Hegemony, vai ser o Twilight Scription ou o Destillade. O Destillade, ele é mais levezinho, ele é mais suave de jogar, mas é um jogo que eu entrei no mundo. Entrei forte no mundinho. O Twilight Scription e o Hegemony combatem ali, frente a frente, em peso, em dificuldade, e você tem que prestar atenção em assimetria para você poder jogar. Então, eu tenho uma dúvida entre esses 3 jogos sobre o qual vai ser o meu melhor jogo do ano, mas tende para uma luta final até eu gravar o vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 do 10. Tem aí mais um mês e meio para eu poder jogar e poder decidir se o Hegemony vai ser o melhor jogo do ano na frente do Twilight Scription. Ele está competindo ali. Mas por que essa nota? Por que 8.9? Por que ele é um dos melhores jogos que eu já joguei no geral da minha vida e esse ano? O Hegemony é um primor de assimetria. Já tem vídeo no canal, eu já fiz um vídeo de top 10 jogos assimétricos. Você pode ir lá conhecer outros jogos assimétricos. Foi um vídeo que eu fiz muito tempo atrás, o Hegemony não existia ainda. Para mim, o Hegemony bate todo mundo que está lá. Por quê? Porque tem muito jogo assimétrico que realmente é uma forma de jogar diferente cada jogador. Mas você não depende do desempenho dos outros para funcionar bem também. Se um jogador joga mal, não está nem aí. Tu faz o teu jogo ali, passa o Serol e ganhou. No Hegemony, você precisa de um equilíbrio entre os quatro. Por isso que uma coisa que eu poderia ter falado na dica lá. Hegemony é um jogo para quatro pessoas. Se você não jogar em quatro pessoas, ou jogar em três, em dois, ou modo solo, não vai ficar tão maneiro quanto. Para mim, tem que ser jogado em quatro pessoas para todo mundo ter responsabilidade de fazer o jogo fluido, fazer o jogo funcionar. Então o Hegemony barra essa galera toda, ele ganha essa nota, ele se destaca como um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida por causa disso. Porque ele é simétrico, cada jogador joga de uma forma diferente, com algumas coisas parecidas, principalmente entre a classe média e a classe operária, mas que você precisa ter um bom desempenho de todo mundo. Se o cara da classe média ficar moscando e não colocar microempresa, não vai gerar emprego para a classe média nem para a classe operária. Se o capitalismo ficar moscando, ele não vai ganhar dinheiro que ele vai transformar em patrimônio dele lá em capital e ele vai ganhar pontuação. E se ele não botar fábrica, ele não está gerando emprego para os outros. Se ele botar fábrica, mas o operário lá não colocou funcionário, ele não consegue fazer as fábricas funcionarem. Sacou qual é? Então existe uma sinergia entre todo mundo e você tem que saber aproveitar melhor possível a sua classe para pontuar mais na fase de pontuação e poder vencer o jogo. O Estado está no meio desse tiroteio, então ele precisa propor as leis de acordo com o objetivo dele, mas ele também não pode se queimar nenhum com o outro, porque o Estado vai pontuar se tiver todo mundo feliz. Como é que o Estado faz todo mundo feliz? Isso é um desafio absurdo. Como é que a classe operária traz prosperidade se não consegue empregar as pessoas porque o cara que está jogando com o capitalismo não está colocando empresa? O cara que está jogando com a classe média não está colocando empresa, então não tem emprego. O jogador da classe média está formando um monte de trabalhador especializado. Já está cheio as microempresas dele, mas o Estado não criou e o capitalismo não criou. Os caras ficam desempregados. Aí você vai votar a lei de globalização, aí você vai trazer imigrante, se entrar muita gente tem emprego de menos. Cara, é muito maneiro, é uma sinergia que todo mundo ali tem que meio que se ajudar, não é se ajudar, mas você tem que fazer ações que vão ajudar outras pessoas a funcionarem também. E as cartas são um tchanerã. Tem muito jogo que a carta é fundamental para você poder funcionar. No Hegemony, as cartas dão umas habilidades bem maneiras, umas ações bem maneiras, do tipo, o Estado te ajuda a pagar para construir, você paga metade de uma fábrica, o Estado paga outra metade e você abre ali o seu negócio. Tem umas cartas que fazem esses combinhos, que fazem esses poderes. mas se você só vier com carta ruim na mesa, as ações básicas no jogo já são iradas. Então você não fica escravo da carta que vem na sua mão, que é um dos problemas desses jogos de card game, de gerenciamento de mão. Às vezes, tua mão vem zoada, porra, tu não consegue fazer nada. Mas as ações básicas do jogo, às vezes você fica assim, porra, vou ter que jogar essa carta fora, porque para cada ação que você fizer, você tem que jogar uma carta fora, não importa se você vai jogar a carta ou não. Se você jogar a carta, já é o custo. Mas se você for fazer uma ação básica, você tem que descartar uma carta. Você vai ter cinco ações por rodada. Então quando você se desfaz de uma carta, você fica assim, porra, vou me desfazer dessa carta boazona para fazer uma ação que eu preciso ali. Qual é a carta que eu vou gastar? Então ele bota o gerenciamento de mão lá em cima também. Então você tem uma puta simetria, você tem um puta gerenciamento de mão, um puta gerenciamento de recursos, que ele não fala aqui, mas você tem que gerenciar o seu recurso, os seus custos, gastar os seus recursos para aumentar a prosperidade, deixar o seu povo mais feliz, sacou? O Estado tem que ter os recursos para propor para a galera, para todo mundo poder pegar os recursos do Estado e o Estado subir a sua legitimidade com aquela classe social. Isso é muito maneiro, sacou? O Hegemony é irado, é um baita jogo. Eu não sei qual é o peso dele no Board Game Geek, mas ele é bem pesadinho também. Não é um jogo para iniciantes, não é um jogo para quem curte Family Game o jogo dele. É um jogo pesado de assimetria irada, um dos melhores jogos assimétricos que eu já joguei, sacou? Que cobra absurdamente uma interação entre os quatro. Se você não conseguir jogar em quatro, se eu não me engano, se jogar em três, o Estado é o bote. Se você jogar em dois, o Capitalismo é o bote, se eu não me engano. Você só joga classe média e classe operária. Mas enfim, joga em quatro, é uma baita de uma experiência maneiríssima. Para mim, Hegemony chegou para ficar. A gente vai falar de Hegemony, durante vários anos. durante muito tempo a gente vai falar vamos jogar no Hegemony, vamos jogar no Hegemony. É sensacional. Num ambiente de jogos que estão sendo lançados, que tem um monte de cópia, que é um monte de jogo com uma porção de mecânica já conhecida, já famosa entre outros jogos, vem o Hegemony e fala segura aí. Aqui cada um vai jogar de uma maneira diferente, vamos fazer umas prazinhas diferentes aqui. Hegemony está de parabéns, eu já vi o preço dele quando eu estou gravando esse vídeo. Já saiu o preço, está mais de 700 reais, está 750 reais, está nessa média. É um jogo caro, é um jogo caro, mas se você tem um grupo fiel, que está sempre jogando ali, pega esse valor e divide pelo teu grupo. Divide em quatro, que é a galera que vai jogar. Pega esse valor, divide em quatro, compra um jogo para o grupo, porque o teu grupo merece ter esse jogo. claro, se você é uma galera que está jogando sempre um jogo pesado, mede para pesado, tem esse costume, vale a pena fazer essa divisão e ter o Hegemony na sua casa. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreve, é muito maneiro, dá o joinha, compartilha para ajudar a divulgação, comenta aí se você jogou Hegemony, qual foi a sua classe que você jogou, o que você achou da sua jogatina. Bota nos comentários, vamos desenrolar uma ideia. Beijão, um forte abraço, tamo junto, até mais. Tchau.